Olha que show galera, um ninho natural de melipona flavula ineata Olha a cor desse polen aqui galera, olha a quantidade de abelha que tem aqui galera Enxame é pau viu Fala pessoal, Jansen Brito do canal Jansen Brito e as abelhas Pode até parecer a floresta amazônica Mas eu estou no Ceará, pacotinho Vim visitar meu amigo Delfonso, conheci Delfonso pela internet Gente muito boa e a gente nunca tinha se encontrado E agora tive a oportunidade de fazer uma visita aqui Delfonso na propriedade dele Meu irmão e Delfonso ele mora em uma área que é privilegiada Olha isso aqui galera Show de bola Já peço que você ainda está assistindo o canal, se inscreva Se gostar do vídeo tem aquele joinha Se não gostar deixa o dislike Compartilha o vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo O canal está crescendo graças a vocês Eu assisto de Baturité Deixa eu ver se tu sabe a altitude daqui Delfonso Média Se eu não me engano é 900 e alguma coisa Qual é a abelha que tu predomina que o manejo aqui é mais pesado no teu meliponário Curução amarelo Show de bola Então hoje a gente vai discutir um pouquinho aqui com o Delfonso Mostrar as abelhas dele E outras coisas mais Valeu Rapaz Isso é um negócio bonito danado Olha a mata Ô riqueza A gente mora num fragmento de Mata Atlântica Mas quando a gente vai chegando em pacotinho Você vê que o negócio é diferenciado Tu é doido E Delfonso disse que começou a criar Há quantos anos Delfonso? Começou em 2022 2022 Diz ele que assistiu uns vídeos no meu canal O filho dele se animou Pai vamos criar abelha Na época da pandemia não foi Delfonso? Foi Aí olha aqui ó O homem já pegou a manha todinha das abelhas E é o que eu falo Não adianta fingir que vai aprender a mexer com abelhas Só conversando não Tem que partir pro manejo E Delfonso Todo mundo comenta em relação a caixa Ah porque eu tenho uma caixa de tamanho tal Qual o padrão Hoje básico das tuas caixas de medida? Minhas caixas são 24 por 24 Tu não se preocupa com a parte interna né? Eu não Só externa A madeira às vezes é um pouquinho mais grossa Mais grossa, mais fina Tem madeira de 3 centímetros Ah Tem madeira de 2 A madeira que o pessoal usa mais aqui Delfonso? Que a gente usa apenas porque é o que a gente encontra na região Mas tu usa o que de madeira? A gente usa aqui alcalifo, cedrinho Essa no caso foi o que? Tu primeira caixa? Essa foi uma das terceira, quarta caixas Caixão O padrão que os caras usam por aqui né? Lá na região também o pessoal tem o costume de fazer um caixotão grande E Delfonso vai abrir pra mostrar pra gente como é que tá esse enxame aí Ela foi mãe no dia 10 do 11 Caixa grande viu galera Ó Esporte grande Aí a gente chama a princesa aqui Esse homem não poderia, a princesa não tá igual a mim Muito bom Aí o pessoal pergunta Já tem uns bisourinhos às vezes dentro da caixa Faz parte da microbiota que vive na caixa Mas chama muito forte Delfonso Muito bom mesmo Top demais Delfonso Princesa a gente já viu um mole aí Que é outra vantagem também da Flávia Lineata É a quantidade de princesa que esse enxame produz Perceber que tava entrando mel Quando eu for olhar essa caixa Pode abrir? Ó pode abrir Caixa um padrão que é fora do que a gente tá acostumado Mas ó A entradinha característica aí da Flávia Lineata Ó Caixa grande Logicamente pra o tamanho da abelha é grandão né? Princesa aí Delfonso já achou ali Mas olha a quantidade de material que elas juntam aqui ó Uma parte é própolis Outra parte é geoprópolis Mas você vê ó Enxame dos potes grandes Que geralmente é o que o pessoal tá procurando Em relação a produção de mel Havia outra princesa passando ali Delfonso Aqui embaixo No envolo Vamos ver se a cria é nascente ou recente Tem uma parte de cria aqui já Nascente Mas pra baixo deve estar a rainha Mas a gente sabe que é uma caixa fora do padrão Mas na região o pessoal colocava muito assim E Delfonso hoje o foco dele é caixa ímpar E que facilita também o manejo Colheita de mel, multiplicação Mas o enxame top Delfonso Enxame é um forte Show de bola Olha aí galera Mini colônia aqui Feita por Delfonso Foi quando Delfonso? Dia 11? Não, dia 28 do 12 28 do 12 Top Cria regulares Pessoal estranhou porque eu fiz um vídeo Descartando umas crias lá Aquelas zanganeiras O pessoal já Uma audição bonitinha Bonitinha isso aqui rapaz Desco organizada As crias tudo na mesma altura E a rainha aí Mandando a rainha nova Mini colônia recente Realizada aqui por Delfonso Tu sempre usaste cera Assim como tu botou hoje pras abelhas ou não? Não O que é que tu tá notando Depois que tu começas a botar cera? O aumento do enxame muito rápido O pote É envolto É só que ela passa o dia todinho Só levando aí Olha o que é que Delfonso faz aqui Deixa cera sempre disponível No caso aqui ralada As abelhas vem Pega Cada um leva pro seu enxame E é o que eu bato muito na tecla Tem gente que critica logicamente Ah porque fornece cera A abelha produz cera Meu amigo A apis também produz E todo apicultor fornece cera Para as suas abelhas Porque a gente não vai fornecer Para as nossas né Fica aí a dica Eu também tenho colônia Feita agora no dia 28 do 12 Show de bola Vamos ver como é que tá A bichinha aqui A gente já vê por cima Que o negócio tá organizado Olha a rainha bonitona ali Olha a qualidade do enxame Ou você tiver Ah eu quero comprar um enxame Meu amigo procura de gente Que tem cuidado com suas abelhas Olha isso aqui Isso é uma mini colônia Aí em breve Isso aqui é um enxame forte Explodindo de abelha E multiplicando por módulo Top viu Delfonso A rainha bonitona ali Show de bola Essa aqui Delfonso Foi de quando? 5 do 11 Novembro do ano passado Já botou o módulo novo E você vai ver Aqui tem uma mini colônia Olha como é que já tá o enxame Já subindo pro sobrininho Olha o tamanho Desses potes de alimento Aqui galera Enxame de qualidade É outra história Pessoal Isso aqui é de meliponicotor Às vezes você compra O enxame de um colega O grande presente O enxame tem Uma medida menor Olha o que é que o Delfonso Fez aqui Colocou o módulo Da medida padrão dele Vocês vão ver Como é que já tá Esse módulo aqui Porque posteriormente Ele já vai jogar Isso aqui Em cima de um ninho Com as medidas Da caixa que ele tem Não é isso Delfonso? É sim Então vamos ver Como é que tá aqui em cima Isso o módulo Que o Delfonso colocou Pra virar um sobrininho Olha aí Praticamente topado Numa próxima divisão Aqui por módulo O que é que o Delfonso faz? Tira esse módulo aqui E joga em cima Do padrão De caixa Que ele já usa Então é uma forma De você Ajustar O tamanho de caixa Do plantel Que você tem Pessoal Um enxame Muito forte Aqui de Delfonso Ele Tá tentando Já organizar Esse enxame Aqui pra produção De mel Esse enxame Que tá muito forte Vamos dar uma olhadinha Como é que ele tá aqui E a caixa é grande Viu? É tipo um caixotão Já olha A quantidade de abelha Que você tá vendo aqui Cê tá doido Olha a cor Desse polen Aqui galera Olha a quantidade De abelha Que tem aqui Galera Enxame É pau Deve ter uns 45 32 Por 36 Caixa grande Isso é Delfonso Caixote A cor desse polen Aqui Muito bonito Top demais Pronto Aí tá o esquema Você vai induzir Elas começar a subir Com o pote Porque elas pegam A cera E já vai construindo Aqui é pote Sendo construído Quando elas começar A topar Que você é o primeiro Delfonso É caminho de roça Outra divisão Feita 13 de janeiro Esse ano Viu? Como é que tá aqui Olha aí Olha aí Delfonso Já tem a rainha Comandando O homem é bom Viu? Ah o cara adquiriu Uma flavolineata De genética De genética top Depois A gente tem contato Comigo Que eu passo O contato De Delfonso Olha Olha que show Mini colonia Top demais Isso Delfonso Ó Alimento Já nos pot A estrutura do ninho Bem organizada É sinal Que você vê Que elas estão Progredindo Com o desenvolvimento Do enxame Show de bola Estamos aqui na mata Na propriedade De Delfonso A gente vai Ver uma abelha Sul amarela No seu habitat Natural E no ninho natural Olha aí A região De mata atlântica Vegetação Muito massa Pra quem cria abelha E a gente Tá em busca Aqui Do enxame Natural De Melipo Na Flávia Lineata Olha que show Galera Um ninho natural De Melipo Na Flávia Lineata Olha a árvore Que ela tá Nidificada Aqui Olha isso aqui Show de bola Galera Top demais Se encontrar isso aqui Show É meu amigo Sendo que O céu é perto Olha que interessante Também Ao lado de um cupinzeiro No pé Dessa planta aqui Orelha de burro Olha quem tá aqui Enxame natural Da abelha bunda De vaca Show de bola A praga Dormutuca Chegou aqui agora Pra estragar a festa Olha aí Trouxe Então é isso aí pessoal Finalizando aqui A visita A minha amiga Idelfonso Conheci também O Erasmo O Erasmo Valeu Show de bola Meu irmão Meu amigo Dizer que a satisfação Foi grande demais E acho que Como você disse Tem que ter Mais tempo Pra gente conversar Pra trocar ideia Idelfonso É o cara que tá Manjando muito Com as Ouro Surinos Amarelas E vai ter Novidade aí Daqui a pouco Você tem uma perrena Depois quem quiser Falar com ele Entra em contato Com o Mico Que eu vou deixar Meu contato aqui Depois eu passo Pra você O contato Do Idelfonso Você mora aqui Na região Do Marcis Do Baturité Ou mora Pra banda De Fortaleza Ou pro Quixadá Eu queria começar A criação Da Abelha Sem Ferrão Entra em contato Com o Mico Que é sucesso Garantido Irmão Obrigadão Mais uma vez E se Deus quiser Ano que vem Eu tô aqui de novo Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau